E aí ó meus amigos, depois de 10 dias longe, estamos de volta, de volta, de volta as atividades. Tá o ar e alto mesmo, tá sujo? Meu Deus do céu. O tempo tá bom, certo? Eu vou lavar, ó. Vou lavar, lavar só. O que que aconteceu aqui? Essa roda não é dele? Ou será que é? Sei lá né, meus amigos. Se é ou não. Tirar os pallets. Só uma rada ali. E aí, olha. Um galão de diesel, uma cinta em cima. Nossa, deu as duas longas, meu Deus do céu. Olha só. Que lado. Uma cama aberta. Cara, larga os bagulho, olha. Tu é doido. Ai, a chave não tá aqui ainda. Onde é que tá essa chave? Ah, eu não acredito. Peraí. São ligado. E aí, Robertzinho. É um viado. Caiu o bagulho aqui, ó. Aê. Os caras são fodas. Ah, só por Deus. Estava quebrado. Não tava quebrado. Tu é doido. Tu é doido. Vou ver o nível do ar, hein? Tentar jogar ele com esse férbido. É, meus amigos. Começando a semaninha daquele jeito, né? Com um acidentezinho já. Ó, mentira. Com um acidentezinho já aqui na serra. Uma serra do azeite. Você tá doido. Ah, masinho do cão, olha. É, 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 é. É pra acabar. No fim, lá veio o caminhão. Tava sujo. Aí, ó. Peguei uma chuva. Chove para, chove pano, olha. Uma desgraça. Dizem que tá passando só na direita, ó lá. Mas eu vou indo na canhota aqui, na canhotita. Na canhotiros, né? Pra isso aí da galera da canhota. Eu não tenho muito o que fazer, hein? Você tá doido. Eu vou ter que entrar pra direita já já, porque aí, ó. Uma doida que ficou. Se esse doido aqui moscar, eu vou entrar na frente dele. Não, moscar. Não deixou eu entrar na tua frente. Aí, ó. Estamos chegando aqui no KM do acontecer, do acidente. A vibração do cão. Onde é que é isso tudo? Essa vibração aí, ó. Tá vibrando o caminhão todo. Você tá doido, irmão. Essa curvinha é lazarenta. Tem um radarzinho de 600 por hora ali atrás, ó. Só que, porém, depois do radarzinho que nessa decidinha embala, e aquela turvinha lá é forte. Ela é bem fortezinha. É, já viu, né? Esse cara, deixar correr lá, puxa pra caramba. Não vai pra ver. Ó, o fuscão carregado de madeira, hein? Fuscão amarelo. Fuscão. 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 Vai durar já o pisco, jovem. A levezinha fora também. Eee, jovem! Vou me dar as cabezas. Não, não sei se passa por um mês que o carro está sendo Passado não, não é? FAL! Eu não vou ficar tão ansioso Eu não vou ficar aqui nesse assunto Eu não vou ficar aqui assim Eu vou ficar aqui assim Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui A gente... Brita, parece que é brita Olha o que está aí Não é um W1 não MDF Meu Deus do céu Estou empurrado ali Estou empurrado Liberão agora vai mudar O defesa do Bernardo O guarda-conha, meu Deus Bom dia meus amigos Ai 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 Estamos aí na entrega Engraçando o campo Esperando para eu descarregar Ai 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 Eu esperei tirar um caminhão lá para encostar e eu para descarregar Tô pulando Que preguiça do campo aí Mara que eu consiga dormir lá um pouquinho depois de encostar lá Morrendo dor nas pernas Fiquei de ficar muito tempo sentado Estou mais acostumado Fiquei 10 dias em casa e fiquei vaginho Desacostumei de viajar Tudo é louco Aí saí ontem golpendo e parei só aqui E cheguei aqui e estava morrendo dor nas pernas Vamos morrer para dormir Você está doido Aí temos ai ó Nave Linha aqui Esperando para ele Tirar o ateuinho lá ó Vou descarregar Olha Linha Ali tem um corenteando meio malo hein Para passar e ver esse troço de madrugada ai É te levar um susto né Sem o braço com a cara toda arregaçada Vai aonde né Vai assustar outro né coisa Tamanho do tanque da coisinha Tamanho do tanque da coisinha Olha Vai empacar bala Ai meu deus Nunca vou quebrar tanto penexente Tu é louco Ai 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 Ali ó Tá feio, olha a sapato já se cai Agora só esperar descarregar E descarreguem pra voltar embora Isso agora é doido Ai, não sei se... Não tá nervoso, tias Não sei se eu vou achar um lugar pra tomar um café Duvido que tem algum lugar de perto E aí, pra cabana Tomara que não chove, né? Senão melou a descarga Você tá doido